Fala galera, Ricardo aqui da Ricardo Caminhões Todos na paz do Senhor, graças a Deus né Mais um dia que o Senhor nos deu Hoje estamos dia 8 de maio de 2021 Mais um dia que o Senhor nos proporcionou Vamos lá então, mais uma oportunidade de negócio aqui na nossa loja Acabou de chegar, isso é um Ivecão Highway 2019, olha que linda essa cor, linda, maravilhosa né Um caminhão que quando chega, chega chegando né Esse é 440 cavalos, muito bonito o caminhão Olha só o naipe da máquina Muito bem calçadinho de pneu, os dois dianteiros, o Fire estão praticamente novos Tem as asinhas laterais aí Os tancão polido Pneusada bem recheado de pneu É coisa linda, tração 6x2 ok Olha aí o naipe Coisa linda Esse caminhão Originário de Santa Catarina, único dono A maioria das revisões feita em concessionária Tem a garantia de fábrica ainda Coisa linda, todo selado, todo original, sem leilão, sem sinistro Um caminhão top, funciona tudo, sistema de ar, ar-condicionado Coisa linda Olha aí ó Esse caminhão tá com 230 mil quilômetros Praticamente Novo Olha aí Coisa linda né A placa dianteira tá aqui, nós vamos trocar as placas né Colocar Mercosul Então Bom, a interna dispensa comentário Olha a cama grande É grande com força hein Olha aí ó Traseira dele Toda forradinha de cortina né Um maleiro gigante Coisa linda No chão carpe O banco forrado do mesmo tecido Olha o naipe Que coisa linda Highway Dispensa comentário né Todos os plásticos ainda ó De zero Olha aí Os plásticos Coisa linda Vamos ver se a bicicleta pega Pega Olha lá a quilometragem 230 mil quilômetros Lindo caminhão de verdade Antigo proprietário Bem cuidadoso Com o caminhão Geladeira também Tudo certinho Vamos descer aqui pra te apresentar mais informações Olha só Que coisa linda Bonito né Esse caminhão tá disponível aqui na nossa loja Pedida do caminhão 419 mil e 900 reais Aceitamos seu carro Sua moto A sua carta de crédito Contemplada Quiser comprar esse caminhão Pode vir Nós aceitamos ela O caminhão tá liberado Que tadinho Você tem um caminhão Mais antigo Quer trocar Manda as fotos pra mim No whatsapp ali Vamos tentar negociar Melhor Melhor avaliação possível Do seu caminhão usado Semi novo Puxa Tem um caminhão mais novo Quero trocar Quero pegar o mais Em conta Também Fazemos essa troca Entendeu Troco na troca Ok Então vamos lá Gostou do caminhão Me adiciona no whatsapp ali 419 9167 2657 Pode me adicionar ali Pode me chamar Se não te responder na hora Em seguidinha te respondo Tá bom Você quer seguidor Nosso seguidor Nas redes sociais No instagram ali Arroba Ricardo Caminhões CWB Facebook Pode nos seguir lá também Ricardo Caminhões Curitiba Aí onde você está assistindo Esse vídeo Muito importante Para nós Você se inscrever ali Toda e qualquer Informação da loja Mais vídeos Você vai ser notificado De todas as situações Todos os vídeos Da nossa loja Pode se inscrever ali Seja muito bem-vindo No nosso canal Que Deus te abençoe muito Olha o pátio Bom demais Beleza galera Um grande abraço Que Deus abençoe cada um O frio chegou Olha aí Hoje dia 8 de maio Deve estar mais ou menos Agora uns 8 9 graus Aí pra baixo Mas Curitiba é assim Né Beleza meu povo Um grande abraço A todos aí Tudo de bom Que o Senhor Proteja cada um Dando todo O suporte Pra vocês Colocando vocês Sempre num lugar bom E que ele esteja No controle absoluto De todas as coisas Nunca se esqueça hein Toda a realidade De hoje Um dia foi sonhada Beleza povo Tudo de bom E que ele esteja